Eu tô tranquila, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... I.P.O.P. 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 Eu vou esquecer que tem auto-tune no meu microfone Eu vou provar pra todo mundo como eu gosto de jeito homem Mas não é por causa do gênero, não Você segura a rédea Porque se fosse um gênero Eu sou ação e drama, você é orcomédia Se o beat não vira, eu já foco Essa rimanda do Henry Mas você não vai conseguir quebrar um beat como eu Então bota aqui, bota lá, bota lá Sabe que eu vou te quebrando Tem pela palavrão Que minha língua é dos anjos E você não é meu irmão Eu posso falar na santidade divina Posso falar com sua rima E trouxe um pouco de auto-estima Eu posso falar que você rima perante na batida Só que você tem que crer pra ver Eu vejo pra que a cama descida Eu não posso esquecer que tem auto-tune nesse beat, não Você sabe que toda vez que eu rima, você vai pro chão Fácil, não Sabe que eu passo o detalhe, rima com os corações Porque você diz pra gente, com a gente é diferente Ele faz construções, você tá entendendo? Ele fica cuidando com a mente bonita, o que você tá percebendo? Sabe que toda vez que eu tô rimando, agora eu vou tentar ser bem Não esqueça o nosso tune, sabe que você toma um pau? O ar dele te pune, bota o tune, deixa a rima mais legal O que é? Para comer o bato frio? Você tá limpado? Minha rima é louca Toda vez que eu faço frio? Quando eu calo sua boca Sabe que eu passo o cristal e de fato a rima é de fica Minha rima já é foda pra caralho Qual do tune? Como ela fica? Certo Certo Muito barulho pra esse primeiro Valde Vai família, com a linha de rimas Cara, muito barulho pra quem curteu as rimas do meu Mano Alegre do Preseto É isso Diferentemente Barulho, quem gostou mais das rimas de Barreto Com vocês Barreto 1 a 0 e tudo que vai Volta Aí você vai fingers Foi Good Super на Fantástica Boa E Ricanan Boa Oh, 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 oh E mas minha fica laca, yeah Sabe que você não entraza por É que Jesus aproxima pessoas mas também afasta Pois o que a casa começou lotada E agora tá vazia Pois quem não deve escutar foi embora Quem ficar vai fazer uso da minha poesia Essa porada, você tá ligado? Que um fundo pit de forma legal Quando ele só sentiu, você tá ligado Que isso é a normal O barreto é como um peixe abissal Parece um som, mas é só o fim e é só a minha hora Toda vez que eu tô aqui, infelizmente, você vai ter que ir embora Você vai ter que ir embora Eu fui embora, mas voltei, porque eu tô aqui Você vai entender que eu venenismo, você fala que Jesus afastou a multidão Você afastou do pecado e morreu, então você é vencível Você vai se pôr depois, você sabe que você desanima E eu falo, vou fazer assim, um a um, você nem ganhar no canto Eu te vejo com rima Você é fudido, mas você sabe que você me dá anso Você não falou um bagulho, por isso eu digo que agora isso é ganância Pau, peraí barrigão, porque sabe que isso é ganância Sua rima, ela é fatal, você não é o calão, o vinho em abundância Só tem duas opções, uma você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, uma você escolher Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Foi assim, outra ultima partida Rima tipo M.C. Sou fatal e sou amostância Porque eu morro por essas dinas Sem entender no como que se faz Sê tá ligado que cê toma um pau Sem perder a paz, não salvo vidas E meu propósito é radical Eu também salvo vida Mas eu vou explicar porque sou dopre Número 6, a numerologia Tem que deixar as coisas acontecer Eu não posso fazer tudo Eu não posso colocar minha mão Faço o contrário, Jesus, eu não quero Como que eu salto essa multidão? Você é número, então eu vejo o número Na conta dos seus amigos Que você é 10, eu sou 0 Tudo conversa comigo Pra você falar como o que você faz Mesmo esse jeito Eu já vou vida, mas eu vou perfeito Faço o tiro do seu peito Tudo começa com você Tudo começa comigo Mas quando chega de mim não acaba E o MNL é o infinito Você vai entender o que é um fusão Mas você sabe que aquilo aceita Essa colheita, cenas esquerda Tão votando na direita O infinito não é um numeral Seu parceiro, então abra essa data O infinito tem 19 anos E tá me treinando em casa Você tá no sentido É definito que eu tiro sua vida A gente tá perdendo Eu te matei Com o mundo da poesia Irmão, todo dia tô na rua Todo dia acordo cedo A minha tem 51 Nem todo dia me espera Mas eu vou ter um dos dias que eu chego Mas todo dia eu tô com o rumo ao menor Ela sabe a rir de praça E quando eu vou só pra comer na rua Lá no céu eu tô me encontrando em casa Quando um dia eu volto E me revolto Porque deixa eu explicar Que eu venho esperando E eu não posso ela deixar ela me esperar Eu não entendo meu parceiro Que agora eu vou ser chamada Eu não posso deixar ela me esperando Ela só dorme quando eu chegar Mas esse meu momento Me desculpa não ser pontual Tava de uma preta com o tempo Então eu preciso fazer isso Por isso que apareceu o pódio Mas me desculpa não ser pontual Tava brincando com o tempo Pra tirar o relógio Olha a família Quem curtiu esse terceiro round Faz barulho na casa Faz barulho Certo Corne de rimas Quem curtiu as irmãs no barbarreto Faz muito barulho É isso Quem gostou mais das irmãs de Ele não prega mais barulho Para vocês do emprego Sempre